Música CQC na Praça Maior, um clássico de Madrid, capital da Espanha, terra de Velázquez, de Cervantes e por que não de Alonso, das lindas praias de Marbella, da encantadora Cataluña. Mas agora, o que será que os simpáticos habitantes deste país ibérico conhecem sobre outra grande nação? A nossa, Brasil. Muito obrigada, pessoal, não sabe nem um continente, quizá qualquer outra coisa. Em que continente está o Brasil? Qual continente? Sudamérica. O presidente do Brasil? Lula. Facilíssimo. Facilíssimo. Qual é a capital do Brasil? Rio. Rio, fácil também, muito fácil. Em que continente está o Brasil? Sudamérica. Sim, fácil. Diga-me, o presidente do Brasil? Fú. Quantos anos? Trece. Vamos ver como é que está o futuro da Espanha, se eles estão sabendo um pouco, pelo menos, de geografia. Onde está o Brasil e que continente? Na América do Sul. Oh, fácil, não é? Qual é a capital do Brasil? Brasilia. Oh, perfeito. Em que continente está o Brasil? Sudamérica. E a capital do Brasil? Brasilia. Ui, bem. Conoces o Brasil? Ojalá. Agora, o presidente do Brasil? Lo siento, não, não. Lo siento, eu também, lo siento. Por ti. Brasilia, já. Em que continente está o Brasil, Ana? Meu Deus, é um soube. Em América. Em América. Arriba ou abaixo? Abaixo. Qual é a capital do Brasil? São Paulo, não é? São Paulo, sim, seguro. Você gostam das chicas brasileiras? Por supuesto. Vou mostrar as fotos das chicas brasileiras. Olha. A mais conhecida de todas. Me gusta. É guapa, é guapa. Guapa. Gisele Vincen. Gisele Vincen. É a esposa de Alejandro Sanz, não? É. De quem? Alejandro Sanz, não? É a esposa de Alejandro Sanz. É a esposa de Alejandro Sanz. Não sei quem é. Não? Não é desconocido aqui. Não, não. É esta? É a ministra de Cultura. E depois dizem que as guapas são tontas. Aqui dizem que as guapas são tontas. E aí está? Não ideia. Mas também está bem. Tem boa personalidade. Personalidade. Ah, graças a Gino. Personalidade. É como um huevo kinder. Como um huevo kinder. Claro, com sorpresa. Vem com sorpresa. Isso. Com sorpresa. Mas não sei se você gostou da sorpresa. A sorpresa? Uh. Uh. Já caiu. Já caiu. Já, melhor. Sem sorpresa. Sem sorpresa melhor, tia. Outra personalidade brasileira que todo mundo conhece. Principalmente os aficionados para o videogame. Blanca. Essa é unanimidade. Todo mundo conhece o Blanca, meu amigo. Blanca, de Street Fighter. Eh, bem. Onda aí. E aí, agora o mais conhecido de todos. Ui. O jogador este. Como se chama? Eu que sei. Puxa madre. Tenho que fazer um palavrão porque não é possível. Não sabe? Não. O rei do futebol. Por isso? Por isso. Eu que sei. Pelé. Oh, graças a Deus. Mas você é de Brasil? Claro. Pelé? Não, não, não. É de Argentina. O mais conhecido de todos. É um pouco feo. Roberto Carlos, não tem? Não fui eu. O que você é de Brasil? O que você é de Brasil? É um pouco feo, mas feo alguma coisa. Feo com o nome do país. Perfeito. Isso mesmo. A forma de governo. Monarquia, presidencialismo ou déspota autoritaria. Supongo que será presidencialismo, não? Temos um rei. Dois reis. Dois? Rei Pelé. Rei Pelé. Rei Roberto Carlos. Roberto Caio, ai te visto, ai te... Oi, jogador. Onde eu estou? Onde eu estou? Realmente, meu amigo. Uma beleza natural do Brasil. Os brasileiros. Ah, graças. Muito graças. Mas não. Opções, não? Cataratas do Iguaçu. Monche Aconcagua. Aconcagua. Aconcagua? Sim, está bem. Sabe tudo isso, não? Quem é o presidente do Brasil? Lula da Silva. Onde está o Cristo Redentor? Em que silva? Em Rio de Janeiro. Fácil. Em Brasília, temos playa? Não. Uuuh, espera, bem. E gosta do futebol? Não, não. Baloncesto. Não, não. Baloncesto. Um equipe de baloncesto de Brasil? Ah, o Brasil não é bom em baloncesto. O clima do Brasil? Caluroso, não? Mentira, que você não mentiu. Que me vacila a mim também. Me vacila. É um vacilão, hein? É um vacilão, tira. Díselo, vamos... Isso é só um vacilão. Vamos achar de España. Fora, fora. Fora de España. É um vacilão. É um vacilão. É um vacilão.